Eu quero convidar você, adventista do sétimo dia ou não, evangélico cristão ou não, a se perguntar qual o benefício a doutrina do juízo investigativo traz para nós seres humanos. Quais são as boas novas de esperança, amor em Cristo, fé e graça, características do Evangelho de Jesus, que eu e você, individualmente, ou sua família, amigos e queridos, podem levar dessa doutrina. A doutrina do juízo investigativo prega que Cristo está avaliando ou investigando absolutamente todos os atos, palavras e pensamentos de todos os seres humanos. Segundo os adventistas, desde 1844, os primeiros a serem julgados são os mortos e depois os vivos. Somente após o término total e completo desse julgamento, Jesus poderá retornar ao planeta Terra. No entanto, nenhum ser humano tem a capacidade de dizer em qual estágio a investigação está. Ou seja, nós não sabemos se Cristo já terminou o julgamento dos mortos e está investigando os vivos ou qual pessoa está sendo analisada neste exato momento. A ausência dessa informação automaticamente força a todos os adventistas do sétimo dia a buscarem uma única condição espiritual, a completa perfeição. Ellen White disse no livro O Grande Conflito Os livros do céu registram os pecados que teriam sido cometidos se houvesse oportunidade. Como as características do rosto, assim, as características de cada personagem individual são transferidas para o livro dos céus. Cada palavra, cada ato, cada pensamento deve resistir ao teste do julgamento. Portanto, segundo essa doutrina, todos nós iremos ser julgados por absolutamente tudo o que fizermos e pensamos. Até mesmo depois de mortos, seremos julgados por nossa influência. Veja o que ela disse no mesmo livro. Cada impulso, cada ação, cada hábito, cada pensamento será submetido ao escrutínio dos tribunais celestiais. E se a alma for encontrada em harmonia com Cristo, se todas as suas obras forem feitas em Deus, se seus pensamentos forem puros e verdadeiros, então ele receberá a aprovação de Deus. Mas se suas obras forem más, se ele corrompeu seus caminhos diante de Deus e dos homens, então a sentença será pronunciada contra ele. A influência que ele exerceu em sua vida não morrerá com ele. Ela continuará a afetar outros para o bem ou para o mal e será revelada no julgamento. O grande conflito, página 482. Portanto, no Adventismo do sétimo dia, o perfeccionismo é a palavra-chave quando se trata da doutrina fundamental da igreja. Agora vamos a alguns exemplos práticos para que você, seu cônjuge, seus filhos, amigos e familiares, possam compreender a dinâmica dessa doutrina na vida real. Vamos supor que seu nome irá passar em investigação hoje. O anjo irá abrir seu livro celestial pessoal, onde estão todos os registros, os atos, os bons e ruins da sua vida, incluindo pensamentos e palavras. Absolutamente tudo será analisado. A forma mais prática de evitar essa condenação é não pecar, ou se pecar, pedir perdão imediatamente. Esse sistema parece bem simples, mas possui implicações muito sérias. Vamos a alguns cenários. Esse é o José. Ele é uma pessoa que durante toda a sua vida tomou muitas decisões erradas, cometeu crimes e continua vivendo distante de Cristo. José está vivendo sua vida normalmente, em casa, contando o dinheiro de seu último assalto. Enquanto isso, sem que José saiba, o nome dele está sendo analisado no juízo investigativo no céu. E como você já deve imaginar, o livro do José não está com uma cara muito boa. Por causa disso, a decisão final é que José, infelizmente, não terá direito à vida eterna. Irá ser aniquilado no fogo do inferno quando Jesus voltar. Mas, José continua vivo na sua casa, contando o dinheiro do assalto. Enquanto ele conta o dinheiro do assalto, seu destino espiritual foi decidido e ele perdeu a salvação. Porém, José continua vivo na terra e, após muita insistência, ele atende o telefonema de sua mãe, que ora por ele todos os dias. Ela o convida para um culto de oração e, finalmente, após muita insistência, ele aceita. Na igreja, junto com sua mãe e ouvindo a mensagem pregada naquela noite, José decide aceitar Cristo como seu salvador. Se ajoelha e pede perdão pelos pecados cometidos. E, apesar do seu histórico, ele toma a decisão de recomeçar com Cristo. Sim, provavelmente você deve estar se perguntando, E agora? Há menos de dois dias, enquanto José contava o dinheiro, o nome dele passou pelo suposto juízo investigativo. Mas agora ele decidiu mudar de vida e aceitar Cristo, através da influência da sua mãe. Segundo a doutrina do juízo investigativo, José, mesmo aceitando o sacrifício de Cristo na cruz, mesmo entregando a sua vida ao Senhor Jesus, o destino dele já está consumado, porque ele continuou vivo após o julgamento. José é agora um homem perdido espiritualmente, mas vivo com Cristo, e não há nada que ele possa fazer para alterar isso. Outro exemplo, essa é Maria. Ela sempre foi uma excelente cristã, esposa, mãe e filha, sempre se dedicou na igreja, sempre seguiu o exemplo de Cristo e os conselhos do Evangelho. Um dia, enquanto ela cuidava do seu lar, preparando uma deliciosa refeição para sua família, o livro de Maria foi aberto no céu, durante o suposto juízo investigativo. Maria não sabe que esse evento celestial está ocorrendo, portanto, ela continua focada em preparar a melhor refeição para seu marido e filhos. A vida dela é analisada de cima a baixo, em todos os momentos. Maria foi encontrada perfeita, sem nenhum traço de atos pendentes e não perdoados. Após analisar os últimos atos de Maria, o anjo fecha o livro dela e Cristo então proclama a salvação de Maria. Ela agora está salva e poderá viver eternamente ao lado de Cristo no céu. Porém, enquanto ela verificava a torta que ainda estava no forno, Maria recebe uma ligação. É um policial na linha, dizendo que o marido e os filhos sofreram um acidente fatal. Maria se senta no chão, desolada e desesperada. Ela havia acabado de perder toda a sua família. O luto e a dor da perda mexeram com Maria e, infelizmente, aos poucos, ela se distanciou de Deus, de Cristo. A dor que ela sentia era muito maior do que as forças espirituais de retornar para os braços de Jesus. A depressão se aprofundou e ela, literalmente, se desligou de Deus a ponto de nunca mais voltar. A dor da perda e as cicatrizes emocionais fizeram com que ela soltasse da mão do Criador. Mas você deve estar se perguntando, e agora? Maria foi declarada salva e justa por Cristo durante o juízo investigativo, diante de todo o universo e dos anjos. Ela continuou viva após a salvação e, agora, tudo o que ela viveu após aquela noite, influenciaram Maria a tomar uma outra direção. Hoje, segundo o juízo investigativo, Maria é uma mulher salva, mas distante de Cristo e distante do Criador. Por último, vamos analisar o caso do João. Ele sempre foi um adventista do sétimo dia, guardou o sábado durante toda a sua vida e, após uma partida de futebol com seus amigos, João retorna para casa. Enquanto ele dirige, o livro dele se abre no céu durante o juízo investigativo. O anjo analisa seus atos e percebe que João, de fato, se esforçou ao máximo para manter sua vida em dia com Cristo. Ele sempre pediu perdão por todos os seus pecados e ele buscava a Cristo em suas ações e decisões. Após investigar a vida de João, Cristo o declara salvo. João não faz a menor ideia de que ele agora é um homem salvo e terá acesso à vida eterna com Cristo. Porém, João continua vivo. Alguns anos depois, segundo a crença adventista, um decreto dominical mundial é estabelecido para todos os povos do planeta. E por essa razão, domingo será o dia oficial de culto para todas as religiões que existem. No entanto, se João não aderir ao decreto dominical, que envolve a compra e venda de produtos e acesso ao sistema monetário, ele ficará sem dinheiro em poucos meses, o que irá impactar diretamente a compra de remédios e medicamentos para o seu filho mais novo, que ainda precisa constantemente estar conectado a um cilindro de oxigênio provido pelo governo. Ao olhar para toda a situação, a falta de recursos e a vida do próprio filho em risco, João decide aderir ao decreto dominical e garantir o abastecimento de oxigênio, com emprego e alimentação para sua família. Conscientemente, João negou o sábado, conhecido na igreja adventista, como sendo o selo de Deus. E agora, segundo o juízo investigativo, João é um homem salvo, mas que negou o selo sabático. José, o ex-bandido, está perdido, mas vive agora em comunhão com Cristo. Maria, que tinha uma relação forte com Deus, está salva, mas hoje se tornou agnóstica. João, um adventista salvo, mas que aceitou o decreto dominical para salvar a sua família. Rodrigo Silva, Leandro Quadros, Ezequiel Gomes, Arilton de Oliveira, Arautos do Rei e pastores adventistas ao redor de todo o Brasil, acreditam na doutrina do juízo investigativo. Pregam e divulgam essa interpretação do julgamento divino, nascida e estabelecida, única e exclusivamente, com base em eventos sobrenaturais que ocorreram nas mentes de Hira Edson e Ellen White.